Olá, no final de maio a presidenta Dilma Rousseff assinou o decreto instituindo a Política Nacional de Participação Social e justificou a medida como uma forma de estimular a participação dos movimentos sociais e até mesmo do cidadão comum na elaboração das políticas públicas em todos os níveis da administração. A medida é polêmica e divide opiniões. Juristas dizem que ela é inconstitucional e parlamentares veem no decreto uma forma de esvaziar o poder do Congresso Nacional. Nós vamos conversar agora sobre esse assunto com o historiador e professor Antônio Barbosa. Professor, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Vou começar a nossa entrevista fazendo uma pergunta justamente sobre crítica à medida. Quando o plenário recebeu a notícia do decreto, a reação de quem está contra essa medida, uma das justificativas é que nós estamos vendo no Brasil a adesão ao movimento que está acontecendo no nosso continente, aqui na América do Sul, o tal do bolivarianismo. O senhor podia comentar essa crítica? Posso sim. Em primeiro lugar, eu gostaria de lembrar que a crítica não surge apenas por parte de opositores. Não nos esqueçamos de que os presidentes do Senado e da Câmara também manifestaram o seu descontentamento pelo instrumento utilizado, o decreto. Ou seja, para o poder legislativo, na melhor das hipóteses, deveria ter havido um projeto de lei para ser discutido, para ser negociado e finalmente votado no Congresso Nacional. Esse é o primeiro ponto. E realmente decreto é uma coisa que é tão pouco, se lança tão pouco mão de decreto que a gente às vezes chega a achar que isso não existe, é um recurso que não existe mais. Exatamente, exatamente. E o segundo aspecto da sua pergunta também é real. Ou seja, está acontecendo na América Latina, especialmente na América do Sul, esse fenômeno que eu acho preocupante de fazer uso da democracia para golpeá-la. Ou seja, aproveitar os instrumentos oferecidos pela democracia, como a eleição direta, em todos os níveis, para tomar determinadas atitudes que no fundo, no fundo, estariam destruindo, não, mas pelo menos fragilizando a representação que é o cerne da democracia contemporânea. Esse é o primeiro ponto. Mas há um outro aspecto a ser salientado. O historiador, na verdade, não funciona fora de contextos. Quer dizer, o historiador tenta explicar os fatos a partir da realidade maior onde eles se enquadram. E em relação ao contexto histórico vivido pelo Brasil, eu acho que pelo menos dois pontos devem ser salientados em relação a esse decreto. Em primeiro lugar, as manifestações de junho de 2013. Pela primeira vez, nós tivemos manifestações de rua apartadas dos partidos políticos, das grandes instituições nacionais. E, na verdade, o partido que está no poder, que é o Partido dos Trabalhadores, se acostumou, desde o final dos anos 70, início dos anos 80, a ser o condutor dessas manifestações da dita sociedade civil. E ele também foi pego de surpresa. Eu acho que é impossível nós entendermos o sentido desse decreto com tudo o que ele representa se não levarmos em consideração o susto, a surpresa representada pelas manifestações de junho. Eu repito sempre o mês de junho do ano passado. E o segundo aspecto a ser salientado. Eu tenho a impressão que as últimas pesquisas de opinião de todos os institutos apontam para uma realidade distinta daquela que nós encontramos a partir de 2002. Ou seja, se nós levarmos em consideração as eleições havidas em 2002, em 2006 e 2010, pela primeira vez, o atual sistema de poder corre o risco de ser desalojado. Ou seja, as eleições de 2014 apontam para a possibilidade de uma alternância no poder. Então, talvez o decreto, de alguma forma, fosse uma espécie de reação antecipada do petismo no sentido de continuar liderando essas manifestações da sociedade. Tentar resgatar uma parceria que vai se diluindo. E que sempre foi útil para ele. Falando nisso, professor, essa relação entre o PT e esses movimentos, mesmo os movimentos sindicais e o PSDB, no governo Fernando Henrique, no governo Lula, no governo da presidenta Dilma. Essa relação, ela evoluiu, ela mudou? O que aconteceu com ela? Isso também é um reflexo dessa dinâmica? Historicamente falando, esses movimentos sociais sempre foram característicamente de esquerda. E, portanto, nenhum partido no Brasil contemporâneo soube trabalhar melhor isso do que o PT. O PSDB teve uma dificuldade muito grande. Não nos esqueçamos que, durante os oito anos do governo do PSDB, do presidente Fernando Henrique Cardoso, as manifestações das chamadas organizações sociais, no mais das vezes, foram de oposição. Muitas vezes, virulenta, muitas vezes, violenta ao PSDB quando ele estava no poder. Então, eu tenho a impressão que o PT sentiu a transformação vivida pela própria sociedade, transformação essa que se materializou nas manifestações de junho do ano passado. Nós ouvimos críticas também dos candidatos à presidência da República, no sentido de que a medida vem num momento que tem um cunho eleitoreiro. Não é? Porque, assim, se estamos no terceiro governo do PT, por que isso agora? Exatamente. Porque é às vésperas de uma eleição. Exatamente. Então, eu acho que isso corrobora meu ponto de vista de que as eleições de 2014, pela primeira vez desde 2002, apontam para a possibilidade real de uma alternância do poder. Agora, professor, conselhos não são novidade, né? Nós temos conselhos, desde 1931, nós temos conselhos trabalhando aqui no poder público. Por que essa medida agora? O que é que mudaria a partir dela? E o que muda na característica desses conselhos? Pois é, eu acho que dois aspectos devem ser salientados em relação ao tema que você levanta. Em primeiro lugar, o conselho em si não é um mal. O problema é a instrumentalização desses conselhos. O que é que se quer fazer, sobretudo política ou ideologicamente falando, com esses conselhos? Nesse sentido, você citou um dado interessante. Nós, aqui no Brasil, passamos a conviver basicamente com esses conselhos a partir da ascensão de Getúlio Vargas ao poder. Ora, o que foi a era Vargas? São 15 anos de uma crescente centralização do poder, que, aliás, culmina em novembro de 1937 com a ditadura absolutamente desavergonhada, absolutamente explícita do Estado Novo. E durante o Estado Novo, esses conselhos se multiplicam. Quer dizer, eles podem ser instrumentos utilizados por regimes totalitários. Não nos esqueçamos dos sovietes, né? Que é a forma de conselho colocada em prática pelos bolcheviques em 1917. Não nos esqueçamos da organização fascista do Estado Italiano, toda ela marcada pelo corporativismo, representado por esses conselhos e assim por diante. Eu não estou fazendo nenhuma ilação de que estejamos vivendo numa ditadura, em absoluto. Mas estou lembrando, e eu acho que isso é um dever do historiador, de que os regimes de força adoram fazer uso desse tipo de instrumento. Como, por exemplo, adoram fazer uso de plebiscito. Quer dizer, quem está no poder adora fazer esse tipo de chamamento à sociedade, em que não se dá muita opção, ou se é ou não é, ou é sim ou é não, ou é a favor ou é contra. E isso favorece muito a quem está no poder. E dá à sociedade uma sensação de estar participando, né? Exatamente. A sociedade tem a sensação de que está participando, quando, no mais das vezes, ela sofre um processo muito agudo de manipulação. E esse tipo de consulta é muito favorável a quem está no poder. Imagine você, Tânia, um presidente reconhecidamente frágil, que foi João Goulart, ao fazer um plebiscito no dia 6 de janeiro de 1963, ele teve quase que 80% dos votos aprovando a sua proposta de volta ao presidencialismo. Agora, concordo integralmente. É impossível. Depois de três períodos governamentais, quer dizer, nós já vamos para mais de 12 anos de governo do atual sistema de poder, só agora ele se sente na necessidade de propor algo como esses conselhos. O ministro Mercadante até falou que o decreto tem a intenção de organizar a consulta popular. Mas, se a intenção é essa, e nós já estamos vivendo em um ambiente digital, se a intenção é fomentar a democracia participativa e não representativa, onde cada cidadão tem acesso a essa comunicação, por que através de conselho? Não teria uma forma mais contemporânea de fazer essa consulta? Eu peço o Vênia para discordar do ministro Mercadante. Não estou discutindo as intenções dele, mas discordo. Eu acho que, no fundo, é uma tentativa de controle da própria sociedade. Um tema que é recorrente entre os atuais detentores do poder, sobretudo em relação à imprensa, que eles chamam de mídia o tempo todo. Quer dizer, há uma certa tendência, há uma certa vocação, uma vontade muito grande de exercer esse tipo de controle. Além do que, e eu acho que aqui nós temos que parabenizar os constituintes de 88, porque, a despeito de todos os equívocos contidos da nossa Constituição, a começar pelo seu tamanho, pela sua dimensão imensa, ela é, na verdade, uma Constituição cidadã, como tão bem a definiu o doutor Ulisses Guimarães. Na verdade, todos os grandes mecanismos de participação política da sociedade, inclusive influenciando na feitura de leis, estão lá na Constituição brasileira. Eu acho que a Constituição de 88 conseguiu traduzir, e nisso ela é insuperável, conseguiu traduzir o moderno conceito de democracia que o mundo vive hoje, sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, uma democracia que fuja daquele padrão marcado pelo formalismo absoluto, de apenas votar e de ser votado, daquele exercício de tempos em tempos a pessoa ir às urnas votar. Não, não, não. O que o mundo pós-Segunda Guerra foi desenvolvendo num processo que se estende aos dias de hoje é a Constituição de uma democracia cada vez mais participativa, mas, atenção, que não significa a extinção da democracia representativa. Ou seja, nas condições do mundo contemporâneo, especialmente em países com populações gigantescas, como é o caso do nosso, o mecanismo da democracia representativa é absolutamente necessário, é mais do que viável, ele é indispensável. Agora, isso não impede que mecanismos de participação da sociedade estejam estabelecidos. Nós temos casos extraordinários. A lei da ficha limpa, por exemplo, qual é a origem dela? É a vontade popular. Quer dizer, as pessoas se organizaram conforme aquilo que a Constituição estabelecia para propor ao Parlamento um tipo de lei. E o Parlamento entendeu perfeitamente bem a voz rouca das ruas e aprovou esse tipo de lei. Então, para que esses conselhos? A outra coisa que eu gostaria de conversar com o senhor é sobre a composição dos conselhos e mais ainda a criação de um fundo para custeio desses conselhos. Esse fundo, ele tem um apelo junto aos movimentos sociais, talvez, por quê? Se já temos conselhos, se eles já funcionam, por que uma política para formalizar isso, se isso já tem um funcionamento, uma dinâmica de funcionamento? E aí vem a criação de um fundo para o custeio desses conselhos. Isso pode ser o grande apelo da medida? É um dos grandes apelos, sem dúvida alguma. Pode funcionar mais ou menos como os fundos de pensão estão funcionando já há algum tempo no país. Ou seja, são fundos voltados para a acumulação e a acumulação que está sendo usufruída por alguém ou por alguns grupos, não é? Na verdade, esse é o tipo de apelo que funciona também. Mas a mim me parece que é menos grave do que o aspecto ideológico que está embutido nesse conselho, que é exatamente o exercício do controle da própria sociedade. Não nos esqueçamos, Tânia, que neste decreto está lá estabelecido de forma clara, insofismável, a quem cabe coordenar todo esse processo de organização da sociedade em todos os níveis do poder público, municipal, estadual e federal. É a Secretaria-Geral da Presidência da República. Aí a gente vê o traço de centralização, né? De centralização e de controle. E de controle e de distribuição de poder e de renda. É, tem razão. Uma coisa que o senhor falou da voz rouca das ruas, né? Em junho do ano passado, quando a gente viu tanta gente na rua pedindo um padrão FIFA dos serviços públicos, a gente viu aqui no Senado Federal a possibilidade de votar uma agenda que até então composta de projetos que tramitavam há muito tempo, que não tinham força de estar no plenário e serem votados. E realmente, quando você fala que a população quer, o peso e a legitimidade são outros. Desse aspecto, se você monta um conselho popular, não sei de que forma, mas a partir do momento que você tem uma decisão do conselho, a medida chega para ser avaliada no Congresso de outra perspectiva, não é? É por isso que o Congresso se ressente dessa nova maneira? Porque se eu chego com um projeto que passou pelo crivo de um conselho popular e apresento para o Congresso Nacional, fica um pouco mais difícil de se manifestar contra, né? Na perspectiva do Congresso Nacional, sim. Ou seja, tal como esse decreto desenha ou sugere, há um esvaziamento inequívoco do Poder Legislativo. Muda a relação entre o Executivo e o Legislativo. E o Legislativo. Isso é gravíssimo. Nós já temos um problema grave que a Constituição de 1988, infelizmente, exacerbou, que é o Instituto da Medida Provisória. Quer dizer, de lá para cá, a própria pauta do Poder Legislativo foi estabelecida pelo Executivo. Quer queiramos, quer não, essa é a realidade. Mas, no caso das manifestações da sociedade repercutindo ou não no Congresso Nacional, eu relembro que a Constituição brasileira estabelece o mecanismo da iniciativa popular, sem a menor necessidade de conselho. E isso já provou na prática que funciona. O senhor tocou num assunto interessante, que é essa questão das medidas provisórias. Há um tempo atrás, eu estava no programa Argumento e entrevistei o senador Collor, bem na época dos movimentos mesmo, de junho do ano passado. E ele me falou uma coisa muito interessante, que assim, a opinião pública sente uma segurança, prestigia o judiciário. Na época também o STF tinha feito o julgamento mensalão e tudo. Então, estava em alta para a sociedade que a justiça era feita realmente ali. Ele se sentiu, a sociedade se sentindo representada no poder judiciário, onde ninguém é eleito. E com relação ao Congresso Nacional, o que a população sentia era uma certa descrença, uma certa aversão, inclusive. Tinha uma visão muito negativa. E é o poder onde os membros são eleitos pela sociedade. E ele atribui isso ao fato justamente da relação entre o executivo e o legislativo, com as medidas provisórias. No presidencialismo, você tem esse tipo de instrumento, você estava comprometendo qualquer possibilidade de uma democracia mais equilibrada. Concordo integralmente com esse ponto de vista, mas eu vou além, como historiador. Eu digo que nós temos um problema de origem gravíssimo, que é o superdimensionamento do poder executivo. Ou seja, desde o século XVI, passando até a independência, seguindo ao longo do império e extravasando pela república afora, a sociedade brasileira foi levada a acreditar que o Estado é representado pelo poder executivo. O Estado é simbolizado pelo poder executivo. Então, na verdade, na cabeça da maioria absoluta da população brasileira, quem faz e acontece no município é o prefeito, no Estado é o governador e no país inteiro é o presidente da república. E com isso a política fica personalista? A política fica personalista e ela é esvaziada, isso é o mais grave, de algumas de suas características mais definidoras. Como é que se explica isso? Por que isso acontece? Eu tenho a resposta na ponta da língua. Uma das poucas certezas que eu trago comigo é a fragilidade absoluta da educação no Brasil. Nós temos uma sociedade, eu não tenho dúvida alguma, que em torno de 70%, formada por analfabetos funcionais. Ora, analfabeto funcional, ele não consegue discernir. E ao não conseguir discernir, ele tem muita dificuldade de fazer as escolhas, mas sobretudo de compreender o que se passa à frente dele. Essa não compreensão do que seja o Estado, essa não compreensão do que seja a política, na verdade se manifesta nessa exacerbação de poder nas mãos do executivo. Aí o senhor me puxa para uma das perguntas que eu tinha preparado para o senhor, que é a questão de capacidade técnica desses conselhos. Claro que o aval da sociedade civil é uma coisa importante, e acho que a última finalidade para que se presta o serviço é essa. Mas na elaboração dessas políticas, dessas decisões administrativas, há que se privilegiar também o caráter técnico, a capacidade técnica, não é? E nesse sentido eu vou além. Eu acho que ao invés desses conselhos, vamos oferecer subsídios técnicos às instituições representativas do Legislativo em todo o Brasil. Em outras palavras, permitir que as câmaras de vereadores, as câmaras municipais, tenham um corpo técnico de assessoramento que lhes dê melhores condições de atuar. A mesma coisa em todas as Assembleias Legislativas. E repetindo o que já acontece há alguns anos no Congresso Nacional. Eu acho que essa é a tendência da política em escala global. Quer dizer, nós estamos saindo daquela época em que o foco da representação política estava no plenário, com os grandes discursos, com os grandes oradores, e passamos para os aspectos técnicos, para as comissões, para as câmaras técnicas dos parlamentos em todos os níveis. Agora, para que isso funcione bem, eles precisam ter uma boa assessoria técnica. Isso resolve o problema. Mas o que vai resolver, no conjunto, é a educação básica, de qualidade, para todos os brasileiros. Nós vimos em junho do ano passado as pessoas na rua pedindo melhora da educação. É uma coisa difusa, porque ninguém vem com uma pauta, né? Ninguém fala assim, educação em tempo integral, não tem uma... É só assim, padrão FIFA, mas que seja... O senhor acha que um legado da Copa, meio que trazendo um outro assunto aqui, esse legado da Copa pode ser que o cidadão se dê conta da vontade política? Porque o padrão FIFA trouxe uma agilidade que só a vontade política permite, né? Esse tipo de aglutinação de ideias... E que isso venha para a educação, né? Esse tipo de aglutinação de ideias, eu acho muito positivo e aconteceu no Brasil de junho para cá. Nesse sentido, ainda que de forma indireta, ainda que de forma difusa, a existência da Copa do Mundo contribuiu para que a gente pensasse um pouco mais sobre nós mesmos, para que nós refletíssemos sobre as nossas condições como nação, como Estado nacional. Agora, há um problema grave. A maioria da população brasileira é tão simples e tão desprovida de informação, de elementos que possam lhe dar uma certa maturidade intelectual, que ela acha que a educação brasileira está boa. As famílias, quanto mais pobres, se sentem prestigiadas pelo simples fato dos seus filhos terem sido aceitos na escola pública, de estarem lá matriculados. Então, enquanto houver esse sentimento, mais ou menos generalizado, de que a educação está boa, dificilmente teremos uma pressão mais forte. Mas as coisas estão mudando devagar. É um processo. A história se faz assim, né? E as coisas, quando são feitas de arranco, normalmente não são sustentáveis. Não se sustentam, né? Mas fica difícil. Tudo bem que na história a gente não deve fazer uma projeção linear, não é? Porque a vida é surpreendente mesmo. É verdade. Mas parece... Essa é uma questão tão antiga, né, professor? A gente é tão recorrente. E você pode falar, por exemplo, de orçamento, você pode falar de outras decisões políticas. De uma forma ou de outra, sem a educação, fica difícil. Como é que a gente romperia? O senhor tem uma expectativa em relação a isso? Como é que se rompe essa coisa? No dia que eu perder a esperança, eu deixo de ser historiador. Porque não vai fazer sentido, nada mais terá sentido. Eu vejo esperança, sim, com setores da sociedade se movimentando, independentemente da existência de conselhos, não há menor necessidade disso. Setores que transcendam a corporação. Porque um dos graves problemas da educação brasileira é que as corporações que formam essa educação, seja de professores, sejam de técnicos, de secretários, de diretores, pensam em primeiro lugar em si, como todas as corporações. E elas não conseguem pensar no conjunto, não conseguem pensar no todo. E com isso a educação só vai para trás. O segundo problema é que a educação brasileira, como de resto nos países periféricos de uma forma geral, sofre de uma doença terrível, que é a ideologite. Há uma ideologização profunda da educação. Nós somos campeões em pedagogia, nós somos campeões de teóricos da educação, só que isso não vai à prática, isso não chega à sala de aula, nunca e nunca vai chegar, enquanto a gente continuar assim. Há possibilidade de mudança? Há, sim. Eu tenho observado que nas últimas eleições, sobretudo para a presidência da República, mas também para governos estaduais e para as prefeituras municipais, a educação tem entrado na agenda. Pode não ser da maneira que a gente gostaria, pode não ser da maneira necessária, mas ela já está... Está pautada. Está pautada. Ela está começando a entrar e isso é fundamental. Mas acho que o senhor também falou uma questão chave, é um movimento que, na verdade, vem da sociedade para as instituições, não é no caminho contrário. Exatamente. É a sociedade que exige, demanda e transforma. E em relação a isso, Tânia, eu tenho uma última opinião. Eu acho que é absolutamente fundamental, e seria ótimo que quem vencesse a eleição agora de outubro levasse isso em consideração, seria ótimo que se nós pensássemos em uma espécie de grande pacto nacional e que durante no mínimo dez anos, no mínimo dez anos, a União, representando o governo federal, assumisse determinados papéis e determinados compromissos em relação à educação básica. Tal como está hoje em sustentável, nós delegamos para os estados e municípios o ônus de produzir a educação básica. Então, o que é necessário é que, no mínimo, por uma década, o governo federal dê recursos financeiros, mas, sobretudo, apoio técnico, faça supervisão, coordene e avalie a educação básica. Sem isso, vai ser difícil. Pela dimensão do país, pelas nossas diferenças, que são regionais, mas que são também infraestruturais, que são materiais, sem essa presença firme da União, vai ser difícil. E o Brasil é uma sociedade tão corporativa que, na Constituição brasileira, praticamente ficou reservado para o governo federal o ensino superior, para onde vai a minoria absoluta da população, que menos precisa da presença do Estado, em compensação à educação básica, que é o único caminho pelo qual o país iria realmente se modificar, fica por conta dos estados e municípios. E aí, dá vontade de convidar o senhor, encerrar convidando o senhor para fazer uma entrevista sobre o Pacto Federativo, porque aí a gente mexe com outras forças, né? Professor, muito obrigada pela sua presença aqui no Cidadania. Eu é que agradeço. Agradeço também a sua presença, que nos acompanhou nessa conversa, onde estivemos conversando sobre a criação dessa política nacional de participação da sociedade. Esse é o programa Cidadania, e nós contamos com a sua participação fazendo sugestões ou críticas. Entre em contato conosco pelo telefone 0800-612211, ligação gratuita, ou acesse senado.leg.br.tv. Até a próxima. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma